E você já descobriu o que significa sucumbência? O que é o que? Sucumbência? Não sei. Não faço nem ideia. As pessoas estarem passando por alguma necessidade, né? Parece um estágio de uma doença. Um tipo de suco de fruta. Um nome de um time de futebol. Alguma coisa sobre lei, assim. Deve ser alguma coisa relacionada a sucumbir. Difícil explicar, né? Tarefa para o professor Toguinha. Sucumbência é uma planta da Amazônia que dá muito suco e nasce no verão. Sucumbência é o ato de sucumbir. Calma, calma! E sucumbir é ser vencido, ser derrotado, perder.